Deputados federais e senadores estão de volta na próxima semana. E aí, vamos ter as nossas 30 horas? Será que teremos relator? Entra na pauta e tenhamos o nosso tão sonhado 30 horas nesse semestre. É sobre isso esse vídeo rapidinho. Acompanhe. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal. Mais um vídeo do PIS Salarial da Enfermagem. Desta vez para falar da PEC 19. A PEC das 30 horas está parada no Senado Federal. E os senadores e deputados federais voltaram de recesso. Começou os trabalhos assim. Voltaram dia 1º, quinta-feira, 1º de agosto. Mais sessão, votação, pauta, discussão. Somente na semana que vem, amanhã, segunda-feira. Os deputados e senadores então estarão em Brasília para discutir aí os rumos do nosso país. E a nossa PEC das 30 horas está parada e precisamos, a partir de amanhã, voltar a cobrar os nossos parlamentares. Principalmente os senadores, pois a PEC 19 é iniciativa do Senado, está no Senado Federal e ela precisa de um relator. Então o presidente da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça, aonde está a PEC, é o senador Davi Alcolumbo. E ele precisa designar um relator. Por enquanto está do mesmo jeito, tá gente? Parado. Precisamos disso para que as coisas comecem a andar. Depois disso, vai para a Câmara. Aí tem o deputado Arthur Lira, que vamos precisar dele. Vamos precisar do senador Rodrigo Pacheco. Enfim, de todos os parlamentares para que a enfermagem consiga avançar. Vamos acompanhando aqui. E era isso, o vídeo rapidinho aqui, para informar que os trabalhos vão começar. Por enquanto era isso. Eu peço para que deixe o like, isso é muito importante para o nosso canal. E se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber o nosso conteúdo toda semana. Qualquer novidade, te volto aqui, vídeo novo para você. Forte abraço. Tchau, tchau.